Fala galera da GOLT, BRN, carnavoz, HN, ali, é isso galera, mais um vídeozão pra vocês e hoje, hoje deveríamos ter o Sexta das Perguntas aí, mas a gente adiou a Sexta das Perguntas, por conta das finais aí, né, ia ter muitas perguntas das finais e a gente tá fazendo as lives pós-jogo, a gente tá fazendo live aí pra falar das finais e tudo mais, hoje tem, verdade, hoje tem live depois do jogo aí, né, noite e meia mais ou menos, né, isso aí, isso aí, e a gente acaba respondendo, Jogo decisivo da série, acho que vai definir o campeão hoje, hein Então, dois a dois hoje aí, pra dar tudo certo pra gente Então, você que tem uma pergunta, mano, vai lá, entra na nossa live no pós-jogo lá, troca aquela ideia, manda as perguntas nas lives, que a gente tá tudo respondendo lá, valeu? Mas semana que vem, já deve ter acabado, né, acho que pra sexta, é só se tiver o jogo sete, que eu acho que vai ser pra outra sexta, parada assim, mas acho que não vai ter jogo sete não Mas enfim, semana que vem a gente volta com sexta as perguntas aí, e hoje a gente vai falar do filme, cara, com o Adam Sandler, o Hustle, arremessando alto, saiu na Netflix aí, estreou agora no dia 8 de junho Quarta-feira, né? Isso, filme muito bom, cara, é, muita gente, todo mundo que eu acho que ouvi falando Gostou Que viu, assistiu, gostou A gente queria trocar uma ideia com vocês um pouquinho sobre isso aí, porque tem muita referência Tem umas paradas muito legais Então é aquilo, já deixa o likezão aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ponte quando tá aparecendo na tela Temos ponte quando na nossa loja, pra escrever YouTube lá que você é 10% Temos ponte quando na nossa loja, pra escrever YouTube lá que você é 10% Temos ponte quando na minha loja online da Centauro, pra escrever GoatBR lá que você é 10% também E Sport Beto, cara, aquela postinha nas finais da NBA aí, ó A gente deu um green lá na live E hoje, se tudo der certo, vamos dar outro Então, fecha com a gente, fecha com a Sport Beto, que é uma das melhores que tá tendo Valeu? É isso, vamos lá, cara, vamos falar um pouquinho desse filme aí, que o filme é muito bom, né? Vamos lá, primeiramente, falar da nota dele no Metacritic, que ele tá com 67 pelos críticos 32 críticos avaliaram, com 7.4 user score, né? Que é a galera votando Acho que esse filme é 70 a mais, como dizem, né? Pelo menos 6.7 eu acho muito baixo Tu vê que a galera tá votando melhor, né? O Adam Sander, cara, ele nos Estados Unidos, ele é conhecido como um ator de filme ruim, né? Embora os últimos filmes dele... Pelo IBR, não? Não, os últimos filmes dele ele tenha variado um pouco, né? Tem até dado carga dramática, ele ter se mostrado um bom ator, mas no geral ele é considerado um filme ruim, embora eu goste muito dos filmes dele, cara. Ah, eu gosto. Mas é aquilo, eu achei legal que mantiveram o dublador dele, né? Desde muito tempo, que aquela voz... não sei qual é o nome do dublador, mas enfim, vocês estão ligados já. É um filme com produção do Lebron James. Lebron James participou da produção do filme, né, Ren? Participou o amigo dele também, o Maverick, acho. Sim, e cara, eu gostei muito do filme, vocês dois também, né? Gostei muito, deixa eu contar mais ou menos o enredo aqui, é meio que a sinopse pra galera. É claro, é estreado pelo Adam Sandler, ele é um olheiro, cara, ele é um olheiro da NBA. 7'6's. 7'6's, isso aí. E ele é um caça-talento, ele é um dos melhores nisso, né, cara? Ele era um ex-jogador, ele jogava pelo college, aí se machucou lá e tudo mais. A gente vai tentar não dar tanto spoiler pra quem não viu ainda. É, vai ter alguns inevitavelmente, mas da história a gente não deve dar não, no geral. Isso, isso, a gente vai tentar não dar tanto spoiler, mas é mais ou menos isso. Ele virou um olheiro aí, um dos melhores no que ele faz. Ele vai atrás do talento. 30 anos de liga, né, eu acho, 30 anos de liga. Isso, mais de 30 anos de liga. E ele acha esse talento aí, né, nas quadras de rua, cara. Isso é muito maneiro, porque... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um pouquinho, um pouquinho só. Ele, ele é correria, ele trabalha na rua. Isso aí. Ah, buscando talentos, né, eu lembro que a gente teve uma live com o Felipe, o treinador de força do Nevernuggets, e eu perguntei, pô, vocês têm alguém lá na Europa? Ele falou que tem três olheiros na Europa, o Nevernuggets lá, né? É, quase todos os times têm, né? Quatro, praticamente, todos os times devem ter. É, e ele vai e volta, toda hora. E no início do filme, acho que aparece isso já, né? Aparece o Boban, gato, né? Gato, que eu digo de idade. Gato de idade, isso aí. Ele vai atrás, é, ele vai atrás de os nomes, em liga profissional, em liga universitária, promissores, mas sempre com algum defeito, né? É, na faixa etária de 22 anos, né? É, porque eles estão na faixa do, eles estão na faixa do draft ali, isso aí. É, não, 22 anos já tá bem acima de um prodígio no draft. Não, mas é, no filme. Na faixa que ele quer, né? É, do que é. Aí, só que o sonho dele é sair de olheiro para assistente técnico, né? E, enfim, o objetivo dele é esse, digamos, né? E ele, ele, não, não vou falar mais, vocês vão ver no filme. Não, acredito que o filme retrata um cara que tem o seu sonho, né? Que passou a vida toda sendo valioso como... Na faixa. Ia para o dono dele, né? Isso, para o dono dele. O dono dele acreditava muito nele, né? O cara que tinha carta branca, assim, para escolher os nomes, né? E eles estavam procurando um cara para colocar o time como campeão, né? Candidato a ser campeão. Hoje, no caso, atualmente. Então, não... Acho que é por isso que eles buscam o cara de 22 anos. O cara já pronto. Já pronto para ganhar hoje. Então, é legal ver isso dentro do bastidor, né? Porque você tem aquela questão dos prazos, né? Você vai querer o quê? Ter um time daqui a três anos, competitivo, assim? Então, gera muito mais com isso. Na parte do filme lá, que eles estão na mesa, né? Só os diretores, os caras que... Os olheiros e tudo mais, eles estão conversando mais ou menos sobre isso. Você quer o quê? Você quer ser campeão agora? Eu não quero um menino para ser campeão daqui a cinco anos. Eu quero ser campeão agora. Então, tem muito disso também. Isso é a realidade. Então, e também você vê a mudança da liga com relação aos jogadores, né? Que é um cara cada vez mais alto, mais versátil, com domínio de bola, com handle, com chute. Ou seja, jogadores que quase não tem. E disciplinados, né? Vai estar no dizer também. E disciplinado, é. Ou seja, que é um cara disciplinado, bom. É difícil. É difícil, é difícil. Porque eles acham os caras bons, mas não tem disciplina. Ou tem algum outro problema, ou se machucou. Aí é um dilema na vida dele. E ele tem esse objetivo de sair da... Tudo que eu estou falando vai estar no trailer, tá, galera? Nem escolhe isso. De sair desse cargo de olheiro porque ele não consegue ter um vivo com a família, né? Aí ele tem como esse objetivo achar esse cara pra conseguir essa função. É, meio que foi um ultimato pra ele, né? É, é. E tudo isso tá no trailer, tá no trailer lá. E bem dizer, a história é essa. E no caso ele conseguiu, mas, né? Foi difícil. Foi difícil porque, como o Enica tava falando, ele achou do nada. Um cara jogando com bota de pedreiro, de obra. É, de obra. Entendeu? Que é o Juan Fernando Holmes. E também tem uma parte engraçada que eu achei, cara, no filme. Ele falando da torcida, né? Eu lembro que teve o ranking das melhores e piores torcidas da NBA. Ah, do Seven Sixers. E a do Seven Sixers é a pior, mas é por isso que é a melhor, né? É por isso que é a melhor, né? Ele fala, é verdade. Ele fala sobre a família. Mano, muita referência, muita referência. É, jogadores que apareceram, cara. Mano, teve jogador aparecendo como ele mesmo e teve outros como atores, né? Como foi o caso do Anthony Edwards. O próprio Ruancho, né? O Gomes também. O Anthony Edwards, ele apareceu. O Mo Wagner também. O Ruancho, ele, o Anthony Edwards, ele apareceu como candidato a top 2 do draft que o Hernão Gomes quer entrar. E ele é meio que o vilão, né? Do jogo. É, ele mostra a base do Thrust Talk, né? Pra você entrar na NBA. Ah, e ele contracionou bem. Sim, sim. Pô, mas é engraçado, é engraçado. Você vê as críticas hoje, né? Com relação a Thrust Talk, a torcida xingando. Te ver o Clay Thompson reclamando, né? Entre aspas. Ele meio que sentiu, né? Ah, você tá xingando perto de crianças. Cara, isso aí, eu acredito que o Thrust Talk é desde o berço. É, é cultural. É cultural. Eles são muito competitivos. O próprio Adam Sandler, que vira o técnico dele ali, né? Pra levar ele pra NBA. Fala pra ele, cara, olha só. Isso aí é o que mais vai acontecer. Tanto que ele começa até a xingar a mãe dele nos treinos pra poder... É, é porque no primeiro encontro ele sentiu, né? Ele tava jogando bem, começou o Thrust Talk. Thrust Talk, aí ele... Né? Exatamente. Aí é bem legal, bem legal o Adam Sandler. Mano, ele é um olheiro que virou um agente, que virou um treinador. E ele, bem dizer, ele joga tudo pro álcool, cara. Porque ele confia muito no ruante, né? Não, mas é o... Hoje em dia, o técnico é isso, cara. O assistente técnico é tudo isso. Ele participa de todas as fases do bastidor ali pra construir o time. Tanto que tem treinador aí que assume funções de executivo, né? O Brad Chibbs é um cara desse. Ele contratava e ele treinava. É, o Brad Chibbs ele aparece no filme. Então... Tem, parece. Então, é isso aí. E, cara, também tem a relação também do dono, né? O proprietário, né? Que fala. Com o time, né? Tem proprietário que não liga pro time, né? Tu vê até aquela parte lá que quer trocar o Embiid. É loucura, né? Então tem esses caras na liga também, né? A gente pode ver o Kings aí, o Magic. São times que passam por esse problema, né? Aham. É, mano. O filme é muito bom. Se você não viu, eu te aconselho a ver. Porque retrata muito do basquete. É, o ideal é ver agora. Porque os caras estão no time ainda, né? Você vai ver muitos jogadores... Ah, por exemplo, o Seth Curry já não estava mais no Seven Sixers, né? Quando foi gravado. Sim. Não apareceu o Ben Simmons, vamos deixar claro. E foi gravado no período em que ele estava lá. Talvez a gente tenha cortado as cenas, não sei. Aparece muito jogador do Sixers. Aparece... Nossa, cara. Tem muita referência. Aparece jogador antigo. Aparece jogador lendário. Aparece até um brasileiro. Não vamos falar quem é. O impacto da internet é muito importante. Para vocês verem... Fundamental para o sucesso do moleque. Exatamente. Fundamental. Fundamental. De você ter... Eu acho que para o impacto... A virada de chave foi ali. Internet. Sim, mas para aquecimento também, para sujar o nome dele. Sim, é isso que eu ia falar. Você tem... Você tem mais televisão, né? Internet e televisão. É, mas é mídia. É mídia. É mídia. O jogador tem a mídia do lado dele, mano. É muito importante. Porque se a mídia quiser acabar com o cara, ela acaba em dois segundos. É, porque ele teve um probleminha, né? Ele teve um probleminha quando ele... É, é. Ele já jogou e tal. Problemas temperamentais ele tem e tudo mais. Igual que todo jogador tem, né? Sim, sim. Mas, mano, o filmaço mostrou um pouco como é o front office do time. É, mostrou um pouco como é a correria do Oliro, as conversas antes de escolher, preparação dos caras apareceram... É, lá eles falam como peneira, né? Mas é combine, é o draft combine. Aham. Né? Aham, mano, muito maneiro. Deu uma imersão legal no filme. Eu acho que como é um filme que tenta pegar muito público, eu achei que teve um pouquinho exagerado a parte da família dele, entendeu? O drama, né? Mas eu acho que é necessário. É igual, tipo assim, o Cody Carter. Mano, pra mim, aquela parte daquele cara que tem um filho com a mulher é completamente descartável pro filme. Mas eu entendo que tem que ter um pouco e tal. Tem que pegar o público todo, não pode deixar só nichado ali. Não só o basquete. Mas é um filme de basquete, que teve basquete. Isso que eu gostei. Aham, sim. Pra caralho. Hoje em dia isso é raro. Tem que ter um filme de terror que tem a teôr. Tem que ter um filme de tiroteio que tem a cena de tiro, entendeu? Hoje em dia isso é que tá ficando raro. O treinamento físico lá é firme demais, muito maneiro, mano. Nossa. Ver os caras treinando e deve ser pior que aquilo, né? Reflexo. É pior que aquilo. É pior que aquilo. Mas é... É aquilo. Muita gente falou que é um filme clichê também. Eu não achei. Não achei. Ah, cara. Eu na metade do filme já imaginava o que ia acontecer. Ah, não. É porque você imagina, né? Eu não tinha visto. E aconteceu. O que eu tava imaginando. Não, é porque... Não, é porque... Me surpreendeu em algumas partes, tá ligado? Eu não achei que fosse chegar a tal ponto. Mas é bom. É bom. É bom. Não, mas a forma que foi... A forma que foi mostrado os bastidores é muito bom. Muito bom. A galera que tá começando a assistir agora, o basquete, tá querendo... E o final é sensacional. Cara, eu te coloco numa imersão do caralho no final do filme. Meu Deus do céu. Absurdo. Agora, é aquilo. Não espere atores, né? Hollywoodianos. São jogadores ali, né? Sim, e também não espere o Juan Tieno Gomes como um cara pica da galáxia. Porque ele só esse ano, ele rodou em três times, né? Boston, Spurs e o Jazz. Sendo que ele teve média de cinco minutos no Boston, com um ponto de média. No Spurs com 18 jogos, no Spurs ele teve cinco jogos só. Um ponto de média, dez minutos. E no Utah Jazz, onde ele jogou mais essa temporada, 17 jogos, seis pontos de média. Ou seja, eu não acho ele tão ruim. Eu acho até ele melhor que o irmão. Eu não guardo o irmão dele. Tem boa mecânica. O Willianão Gomes, mas é um cara que tá buscando espaço na liga ainda. Ou seja, ele não é aquele jogador do filme ainda. Já tem 26 anos. Sim, sim. Mas é isso, galera. Essas foram as nossas considerações aí, né? A gente queria trazer um pouco, falando sobre um pouco pra vocês também. E trocar essa ideia, né? Então comentem aí bastante aí. O que vocês acharam? Quais os pontos que vocês acharam do filme? Qual o ponto que você mais gostou? Qual o que você não gostou? Os atores, os jogadores que você viu e falou Cara, isso aqui, pô, apareceu esse maluco aqui. Muito maneiro, cara. Muito, muito, muito bravo. Quando ele vai treinar com o último treino dele lá, que ele vai treinar com os profissionais, mano, arrepiou ver os caras lá entrando. Os caras, caraca! Tipo assim, porra, mano. Bravo, bravo. O Adam Sandler, ele jogou. Ele gosta de basquete. Ele jogou com os profissionais. Ele até fala que foi humilhante pra ele ter jogado com os caras. Ele sentiu a virilha. Ele falou, cara, eu tava lendo algumas coisas aí, falando de bastidores. Ele fala, teve uma noite que eu não aguentei mais. Minha virilha tava estourando já. Eu não tava aguentando mais jogar. Quase 50 anos, eu acho. É, não é o físico de atleta, né? 50 anos já? Não é o físico de atleta. Ele tem 55 anos. Caraca. Mas, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Muito maneiro. Maneiro demais. Então, deixem suas considerações aí também nos comentários pra gente trocar essa ideia. Valeu? É isso. Tamo junto. Antes de ir embora, deixa o like também, que é muito importante. E é nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Até live, hein? Tchau, tchau.